Assistiu a entrevista do Roberto Campos no Roda Viva? Infelizmente, gastei duas horas da minha vida. Poderiam ter sido melhor aproveitadas dormindo. O que você achou? Conta para nós. Bom, eu já tinha uma desconfiança que ia ser um papo de amigos. Eu acho que a estrutura, a composição da banca foi uma bancada bastante amigável do ponto de vista ideológico. Havia ali um ou outro jornalista, uma ou outra jornalista que tinha ligeiras diferenças, eu acho que até marginais, com relação à visão geral de autonomia do Banco Central, do papel que o Banco Central vem desempenhando em asfixiar a atividade econômica, dificultar que as empresas, principalmente as micro e pequenas empresas, voltem a funcionar de uma maneira mais ativa, gerando mais empregos. E não me surpreendeu. O que me surpreendeu, do ponto de vista da bancada, não me surpreendeu. As poucas vezes que um ou outro jornalista tentou pressionar um pouco mais, a Vera Magalhães rapidamente trocou, redirecionou a palavra, não deixou o jornalista continuar. Então realmente me pareceu ali ter um arranjo de reabilitar a imagem dele, ou tentar dar uma limpada ali no histórico dele, dar uma oportunidade para ele se dirigir à nação dentro de um programa que tem uma reputação, ainda que seja uma reputação controversa, muita gente questiona, mas ele teve essa oportunidade. Não podemos negar que é um ambiente de prestígio estar ali conversando com aqueles jornalistas. Então isso não me surpreendeu. O que me surpreendeu foi a sequência quase ininterrupta da fala dele inicial, uma confissão em série de tudo aquilo que ele fez, quase sem respirar. Foi angustiante ver, ele não tinha o controle da fala, ele ia falando de uma maneira meio atabalhoada, já meio que entregando tudo aquilo que ele fez, dizendo, olha, não foi tudo isso, eu só estava tentando contribuir com o Brasil, eu na verdade não fiz nada. Então ele em si, eu acho que ali na primeira resposta não provocada, ele já falou tudo aquilo que na minha visão é o que há de mais questionável na ação dele como banqueiro central. Não é em si a institucionalidade do Banco Central, mas como ele vem abusando da autonomia do Banco Central para carregar uma agenda própria. Isso não cabe ao presidente do Banco Central fazer. E isso volta desde a fala dele com o André Esteves, e aí, Panunzi Rafa, eu pergunto, se o Banco Central é tão transparente, ele tem os modelos tão sofisticados, ele usa da economia técnica tão profunda, por que ligar para o André Esteves para perguntar qual é o piso da taxa de juros em 2020? Qual é a razão disso? Por que nenhum jornalista levantou isso? Segundo, o dinheiro dele em contas offshore, o dinheiro dele em paraíso fiscal, que foi beneficiado pela extrema desvalorização do câmbio. A gente tem outra questão que tem a ver com a própria participação dele direta na campanha do Bolsonaro, quando o Banco Central já tinha autonomia. Ou seja, ele deveria estar em qualquer lugar menos no grupo de WhatsApp de ministros de Bolsonaro, porque ele não era mais ministro do Bolsonaro, e certamente não em eventos de campanha do Bolsonaro. Principalmente em votar como o presidente do Banco Central, com a camisa verde e amarela, deixando bem claro qual era a sua posição. E aí, novamente, ele fica tentando, na discussão, separar a pessoa física da jurídica. E isso é muito claro quando acomete pessoas da Faria Lima. Elas separam. É aquela questão da responsabilidade limitada. Então, assim, olha, quando eu estou no Banco Central, eu sou banqueiro central. Agora, na minha vida particular, eu faço o que eu quero. Isso não vale para o homem público. O outro homem público, quando não é ele. E aí eu achei muito interessante a postura da bancada, que normalmente é incrivelmente ácida, incrivelmente pressionadora em cima de políticos progressistas, deixar ele nadar ali sem questionar, sem praticamente levantar nenhum questionamento mais incisivo do ponto de vista do comportamento antirrepublicano que ele teve. E aí, finalmente, dois pontos que me chamaram a atenção em termos da ausência do questionamento. Primeiro, a compra recente de um volume atípico de ouro por parte do Banco Central, de 129 toneladas, que, obviamente, dentro do total de reservas que o Banco Central tem, é pequeno. Só que, em face do projeto mal fadado de genocídio Yanomami, como a gente viu, ainda bem com a vitória do Lula, e agora a gente está vendo o projeto que ia ser terminado se o Bolsonaro vencesse, ter o Banco Central comprando ouro a partir da lei que foi instituída aqui da boa-fé, ou seja, reconhece a boa-fé em quem está vendendo ouro para dizer que está vindo de uma reserva, de um garimpo legalizado ou de uma estrutura legalizada, o Banco Central pode estar contribuindo ou pode ter contribuído com essa tragédia. E o fato de a gente não ter fiscalização, e a fiscalização sei de responsabilidade do Banco Central, e o Roberto Campos Neto não saber nada sobre isso, quando indagado, ele foi indagado por uma jornalista e ele falou, olha, eu realmente não sei, muito embora ele estivesse com notinhas na mão. Então, em resumo, eu achei sofrível, eu achei sofrível as explicações que ele deu, e eu acho que vale a pena a gente entrar em outras nuances, porque eu não quero também estender aqui demais a minha resposta. Pois é, olha, eu vou falar uma coisa, e deixa eu logo perguntando, porque o Rato precisa perguntar aqui, eu vou lá, em compensação, na madrugada do domingo para o segundo, tivemos lá na resenha de lá na Band, falando o contrário do que disse esse Roberto Campos Neto. Então, eu acho que esse Roberto Campos Neto só tem de currir com o nome dele, que é igual o nome do avô, né? Mesma coisa. Aliás, isso o define muito bem. Talvez a semelhança com a linha ultraliberal do avô o defina muito bem. Mas vamos lá, Rafa, vai você, por favor. Faço agora? Achei que você ia fazer uma pergunta. Não, eu vou perguntar primeiro aqui, peraí, desculpa. Fala para nós do Lara Rezende, o que você achou da entrevista do Lara Rezende, o Roncalha? É boa essa. Tá, bom, eu achei a entrevista muito boa. Bom, vamos ser generosos aqui com os jornalistas e chamar de entrevista, né? Na verdade, foi uma aula em que o professor permitiu algumas interrupções quando elas eram inteligentes. Quando elas não eram, ele já cortava direto e não deixava nem as pessoas continuarem. E ali eu acho que a Juliana Rosa, ela fez o papel ali de porta-voz da Faria Lima com todas as falácias, lugares comuns que geralmente se trazem nesses debates. E o André Lara Rezende foi abatendo um a um, né? Aquelas falácias não deixavam nem avançar muito. Então, o que eu achei interessante? Teve várias coisas ali que eu acho que chamaram a atenção. A primeira é exatamente a questão de que o nosso problema fiscal, ele é amplificado e exagerado por parte da Faria Lima para provocar exatamente essa situação sempre de estado de exceção, que obriga governos progressistas a manter as suas contas sempre subaproveitadas, ou seja, deixando de fazer política social, deixando de fazer política de investimento, para garantir a principal despesa obrigatória das contas públicas depois da Previdência, essencialmente, não do déficit da Previdência, mas da Previdência, que é o gasto com juros da dívida pública. Então, a gente, esse ano passado, vai gastar cerca de 600 bilhões de reais com juros da dívida pública. E, basicamente, o que o André Lara Rezende foi falar é se o Banco Central não diminuiu juros, a gente vai ter 90% daquilo que determina a trajetória da dívida, que é o juro nominal da dívida, deixado fora da discussão, que é exatamente a despesa financeira, ninguém fala nisso. Segundo, quando ele é indagado sobre a dívida pública brasileira e ele compara com o Japão, aí a Juliana Rosa fala é, mas o pessoal quer comprar papel japonês. Ele fala sim, mas do Brasil também, porque 70% da riqueza nacional, aqui da riqueza do PIB, é riqueza do setor privado que está na forma de dívida pública. Então, o passivo do governo federal, que é essa dívida, é o ativo do setor privado. E a gente vê que, em momentos de incerteza, o setor privado corre para aquele ativo que é livre de risco. Inclusive, para quem estuda finanças e conhece os modelos básicos de finanças, geralmente tem um negócio, inclusive para precificação de ações, que chama taxa de juros livre de risco. E essa taxa de juros é exatamente a Selic. Ou seja, o Banco Central, ele mapeia e afeta toda a dinâmica de ativos da economia inteira, junto com o Tesouro Nacional. Um terceiro ponto interessante na fala dele foi a defesa, principalmente, do Estado e da importância do Estado em face de todo esse glossário temeroso da direita ultraliberal de que não precisa de Estado e tal. Depois, a questão do BNDES, defendeu implicitamente a existência de subsídios em determinados setores. E isso, obviamente, gerou ali uma certa reação da bancada, que acha que essa é uma questão religiosa, moral, que não pode ter subsídio, muito embora vários países do mundo deem subsídios em empréstimos para as suas grandes empresas, para formar campeãs nacionais que vão competir internacionalmente de maneira a melhorar emprego, gerar tecnologia e assim por diante. E quando ele foi falar da taxa de juros, essa parte eu achei muito interessante, porque ele falou assim, olha, 13,75 para padrão, comparativamente a qualquer outro país, é muito elevado. A gente foi o primeiro país a começar a elevar, a gente elevou mais e a gente está mantendo lá. E aí eu quero corrigir um negócio que vem sendo dito aqui por pessoas, inclusive da ala progressista, que reduzir juros não vai garantir crescimento econômico. Não é disso que se trata. A gente quer diminuir juros para que haja espaço para a política fiscal atuar, seja por meio de política social, seja por meio de resgate das milhares de obras que estão baradas Brasil afora, seja também pelo convite ao setor privado que vem cambaleando para que ele possa contribuir com o crescimento nacional. Então não se trata aqui de fazer com que o juro gere crescimento econômico. O que se espera é que o juro pare de asfixiar o crescimento econômico, que o juro pare de atrapalhar o crescimento econômico. E é isso que eu acho que o Lula, ao trazer de uma maneira, obviamente, muito hábil como ele é, ele mobilizou esse debate e colocou o Roberto Campos Neto ontem lá no Roda Viva tentando se explicar. Não, eu queria ficar conversando com você a manhã inteira, que eu acho genial a maneira como você coloca o problema e deixa transparente para a gente, sabe? Infelizmente não há um tempo, mas eu vou te convidar mais. Eu quero chamar vocês para conhecer... Posso fazer uma última fala? Claro que pode. Sobre a entrevista de ontem. Eu quero salientar isso, que o presidente do Banco Central, que está há quatro anos no mandato, ele, ao ser indagado sobre as causas da inflação brasileira, ele falou sobre expectativas. Ele falou que tem expectativa longa, expectativa curta. É o que ele chama na curva. Sabe quem que mede isso? A Faria Lima. Então, ele ignorou o próprio relatório trimestral de inflação que ele capitaneia, em que tem várias explicações sobre pressão de energia por conta da guerra na Ucrânia, a própria pandemia que deslocou a demanda entre setores e tornou a inflação mais rápida no retorno, a inércia inflacionária que o Banco Central calcula. Foi objeto da minha tese de doutorado, eu usei os estudos do Banco Central que falam da importância da inércia inflacionária, que é uma herança que a gente tem do período da alta inflação, que o Plano Real não resolveu e que hoje mantém uma pressão inflacionária básica na economia. E ele tratou apenas de um componente, que é um componente, na minha visão, bastante viesado, que é a visão da Faria Lima. E todo o resto ele deixou para trás, só para dizer o quê? Olha, estamos trabalhando para ancorar a expectativa. E a segunda coisa é que ele foi lá e disse assim, o Banco Central não cuida de política fiscal. Panunzi, Rafa? É a coisa que o presidente do Banco Central mais fala, é sobre o fiscal, quando ele não está sob pressão ali dos jornalistas do Roda Vive. Então eu achei realmente muito revelador da qualidade da gestão do Roberto Campos Neto, não apenas do ponto de vista moral e político, que eu acho que ele tem sido bem antirrepublicano, mas também de aspectos técnicos que me chamaram muita atenção. Mas agradeço e desculpa me estender. Não, espera aí, não vai embora ainda não, porque eu tenho mais uma perguntinha para você. E também da qualidade dos jornalistas que entrevistam, né? É, que aí é a tua área, né? Eu não conheço muito disso, eu só suspeito, né? Mas você que pode falar melhor que eu. Eu fico indignado de ver, assim, os jornalistas cordeirinhos da Faria Lima, sabe? Reverendo tudo que dizem lá nessas corretoras de andar aí e tudo mais. Aí, assim, vai falar de economia, não liga para o cara da empresa metalúrgica, nem para o produtor de alimentos, não liga para o cara da corretora. O mundo do jornalismo econômico é desse tamanzinho, assim, ó. São 30 ou 40 corretoras. Inclusive, o Alara Rezende provocou isso, né? Na entrevista, ele falou, ó, vocês só chamam a economista da Faria Lima. Vocês têm que chamar aí os professores e o pessoal de outras áreas. Óbvio, exatamente. Agora, o Roncari, eu esqueci que pergunta que eu ia te fazer, Roncari. Ah, lembrei. É o seguinte, saiu o balanço do quarto trimestre do Banco do Brasil. 9 bilhões de Luh, Banco do Brasil, hein? Nós estamos falando de uma instituição pública, né? Controlada pela União, que distribui dividendos para os acionistas minoritários. São 49% da malha deles. Mas superou em 1 bilhão a expectativa do próprio mercado. E aí você fala, você vai olhar lá o resultado, como é que foi conseguido? Não, aumentou 35% do lucro anual do banco, com base na projeção para 12 meses desse lucro, mas não aumentou quase nada, aumentou só 14%, por exemplo, a carteira de investimento. Como é que pode isso? Por que o Banco do Brasil aumenta muito mais a sua lucratividade do que aumenta a sua atividade, por exemplo, como financiador da economia? Ou captador de poupança? Então, mas esse é um traço da financiarização, né? Os bancos, eles vão cada vez mais operando na linha da especulação, ganhando em vários mercados de ativos, nos quais eles têm não apenas competência, mas tamanho, né? As pessoas muitas vezes dizem que quando você chega no mercado de capitais, você é igual a XP, você é igual ao BTG. Mas não é, porque esse é o volume de capital monstruoso. Então, quando eles entram vendendo, você não consegue nem vender o teu ativo se você quiser o dinheiro, porque ninguém compra, está todo mundo comprando deles, né? Então, é evidente que o Banco do Brasil, como um banco típico de uma economia periférica, em processo de financiarização, vai atender menos os seus clientes, vai gastar menos com qualidade, vai investir mais em digitalização, vem passando por um processo de encurtamento, de encolhimento do seu quadro de funcionários, de agências e assim por diante. Então, uma parte disso é o processo de digitalização, que é esperado pela concorrência entre os bancos, mas a outra parte eu acho que faz parte desse elemento de financiarização que cada vez mais afeta os bancos. Agora, o curioso é que aqui no Brasil, o banco, quando ele lucra, raramente isso remete, volta para a sociedade na forma de grandes benefícios em termos de investimento. Aí depois valeria a pena olhar com cuidado quanto que o Banco do Brasil vem investindo, por exemplo, em cultura, em esporte, coisa que ele fazia muito mais, né? E tentar verificar se ocorreu, de alguma maneira, um encolhimento nesses investimentos para conseguir gerar maior lucratividade para os seus acionistas. Mas estou levantando a hipótese, tá? Não estou dizendo que isso efetivamente ocorreu, mas é algo que pode efetivamente ter se dado.